A estreia relâmpago de Mazocchi no Nápoles. Bizarro como tudo aqui foi rápido. Veio da Salernitana, teve sua contratação anunciada no dia 5 de janeiro, sexta-feira. Dois dias depois já fez sua estreia diante do Torino. Entrou aos 46 minutos no lugar do Zielinski. E aos 49, com 3 minutinhos em campo, foi expulso. E não se trata de qualquer expulsão, foi por causa desse carrinho aí. Olha a entrada do cara com 3 minutos em campo na estreia. E o pior é que foi em um lance meio nada a ver, sem tanto perigo na lateral do campo. Essa cena clássica do Simpson resume perfeitamente o que foi a estreia do Mazocchi.